E vamos registrando mais um acidente aqui no viaduto do Trevo do Patinho, em Pato Branco. Aliás, aqui nesse local, né, é muito comum esse tipo de acidente. As pessoas, os motoristas de caminhões com cargas altas, acabam por vezes não percebendo, né. O viaduto, ele está na altura prevista, inclusive no Código Nacional de Trânsito. Nós temos a altura, perdão, aqui de 4,5 metros e a Polícia Rodoviária Federal está ali agora fazendo o balizamento, né. O trânsito em meia pista embaixo, agora a dificuldade vai ser para o motorista tirar a retroescavadeira lá de baixo, né. Ela engroscou no viaduto, né, talvez esvazendo os pneus, não sei qual vai ser a manobra aí que eles vão fazer para retirar ali a retroescavadeira de baixo ali do viaduto. Ficou literalmente encravada ali no viaduto. Só registrando, chamando a atenção da região, né, motoristas aqui, eu já fiz, a gente, né, a TV Sudoeste já fez uma série de acidentes. Já enroscou colheitadeira, já enroscou trator, já enroscou carga alta e agora uma retroescavadeira entra também para a história aqui do viaduto. TV Sudoeste registrando, né, mais uma ocorrência de trânsito aqui na Grande Pato Branco.